E vai deixar esse saquinho aqui, olha, de molho, né, descansando num lugarzinho escuro por dois dias. Com ele já de molho das 48 horas, esse aqui eu fiz há dois dias antes pra poder gravar esse vídeo pra vocês, a gente vai pegar aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link pra quem quiser baixar, olha só, três envelopes pra gente poder montar os nossos aromatizantes de gaveta. Que é esse aqui, ó, cheirinho bom, esse aqui, ó, perfume de ateliê em francês, nem vou falar porque eu não sei falar. E esse aqui, ó, aromatizante de gaveta. Você pode estar baixando e fazendo aí o seu envelopinho. Ele eu imprimi na minha impressora de casa, impressora jato de tinta, num papelzinho mais encorpado. Esse aqui é o papel verger, mas pode ser também no papel canson. E aí a gente tem a marcação do lado de fora, que é só você seguir essa marcação aqui do lado de fora e cortar. Com ele assim, nós vamos dobrar ele no limite que a gente tem, olha, dessa imagem central. Ele vai encaixar assim, olha, perfeitamente, tá vendo? Nós vamos pegar cola e vamos colar essas duas linguetinhas aqui. Aqui pode ser cola branca ou cola bastão, tanto faz. O importante é que ela fique bem coladinha aqui. E aí a gente vai colocar essa vermiculita, que já tá marinando há dois dias aqui dentro desse pacotinho, aqui dentro. Gente, que cheirinho bom que tá aqui no ateliê. Você vai pegar uma colher, você vai colocar aqui o meu, vou colocar mais três colheres dessa daqui, olha. O suficiente pra gente colocar aqui dentro. E agora é só fechar aqui com a cola. O papel verger, por ser um papel mais poroso, ele vai ajudar, né, nessa, nessa, no cheirinho. Ele vai grudar bem aqui o cheirinho. Pronto, olha, você espalha bem aqui dentro. E aí você vai pegar esse sachêzinho e vai colocar num saquinho. Aqui eu tô usando um saquinho plástico do tamanho dele, ele encaixa perfeitamente. E esse saquinho, ele vai proteger o seu saquinho aromatizante, né, o seu sachê. Então ele vai ter uma durabilidade maior. Porque depois de aberto, depois que a gente tira ele desse pacotinho aqui, ele dura até três meses com o cheirinho que tá aqui dentro. Depois disso, você precisa substituir por um outro sachê. Então essa é a forma que você faz esse sachêzinho com vermiculita. Cheirinho bem gostoso, o cheirinho do seu ateliê. Um cheirinho bom que você pode presentear, colocar junto das suas coisas aí quando você vai enviar pro seu cliente. Se o seu cliente gosta do cheirinho do seu ateliê, é um carinho que você faz. Você pode fazer até um pouquinho menor, que também fica super legal aí pro seu cliente. Ou mesmo pra você colocar nas suas gavetas, pra você colocar aí no seu ateliê e ter esse cheirinho bom. Aqui, esse daqui, você é pra colocar dentro da gaveta, dentro de uma caixinha organizadora, enfim. Mas você também pode fazer ele pra pendurar dentro do armário, pendurar no carro, por exemplo. Se você quiser fazer um produto, deixar lá dentro do seu carro. Que aí você vai fazer o mesmo processo. E aí, aqui no meio, você pode furar e colocar uma fitinha. Essa daqui é de 7 milímetros. E aí, você já tem, olha, onde você pendurar. Sua fita pode ser maior ou menor, de acordo de onde você vai pendurar. Mas também é uma outra opção. Lembrando, gente, que se você for já pendurar ele ou colocar na sua gaveta, não precisa do saquinho. Mas se for pra guardar, pra presentear, pra enviar como um mimo, ele precisa estar no plástico que seja do tamanho dele. Então, tem vários aí no mercado. Só você encontrar aí, olha, e posicionar o seu saquinho e pronto. Então, é dessa forma que eu deixo os meus tecidinhos cheirosos aqui no meu ateliê. Que meu ateliê fica com um cheirinho gostoso. E que quando alguém recebe algo que vem daqui, recebe aí esse cheirinho.